Afinal, o que são emuladores em nuvem? Como eles funcionam? Neste vídeo irei te explicar tudo sobre o serviço. O que são emuladores em nuvem? Bom, os games são transmitidos do servidor central para o dispositivo em uso via internet. Exemplo, você acessa o software ou a plataforma que recebe os jogos e o seu dispositivo, digamos que seja um computador, reproduz o game segundo os dados que recebe. As informações são salvas na tal nuvem e ficam disponíveis para atualizadas assim que você acessar o sistema novamente de qualquer outro local. Isso significa que não é preciso ter uma cópia física do game ou mesmo baixá-lo e instalá-lo. Os dados não se armazenam no aparelho em que o jogo foi reproduzido e como todo o processo de execução e performance do game é tarefa do servidor central. Não é preciso ter um dispositivo poderoso e sim uma internet boa. Resumindo, basicamente uma pessoa te dá acesso a um servidor e esse servidor é como se fosse no próprio PC ou console da pessoa mas sem uso de dados e por forma de servidor. Então você só precisa de uma internet boa para jogar. Esse serviço começou há muito tempo atrás, antes até do meu nascimento. Ele foi demonstrado pela primeira vez pela G-Cluster na E3 do ano 2000 como um serviço para dispositivo Wi-Fi. Em 2005, a Critec desenvolveu um projeto utilizando a internet que não foi à frente pelas limitações de velocidade de banda larga da época. Já em 2010, foi lançado o primeiro serviço comercial de jogos em nuvem o OnLive Em 2011, o Gakai começa o seu beta Em 2012, a Sony compra a Gakai E em 2013, anuncia seu serviço de jogo em nuvem a Playstation Now E no mesmo ano, é lançado o Gaming Annuary primeira plataforma de jogo em nuvem em código aberto O Streaming é um serviço que mudou a forma de muita gente assistir a TV séries e filmes Agora pode modificar também o modo de várias pessoas jogarem videogame Isso porque são muitas das empresas que investem no formato apostando em uma tendência para um futuro não muito distante Hoje, já são muitas as opções de se jogar pela nuvem As principais Publishers como Sony e Microsoft Contam com serviços dedicados, entretanto, a outras que apostaram todas as suas fichas Como a Google Mas em um período que ainda não é o apropriado Entenda como anda o serviço de jogos por streaming E o que podemos esperar dele no futuro A primeira empresa a entrar com tudo no streaming de games foi a Google O Estadia é uma plataforma que roda jogos em nuvem por meio de diversos dispositivos como celulares, PCs e TVs Cobrando apenas uma assinatura mensal de 10 dólares Ele foi lançado em novembro de 2019 em alguns países Deixando de fora o Brasil e sem previsão de chegada O que poderia ser um sucesso inovador Acabou sendo um verdadeiro fiasco Ao ponto de a empresa fechar recentemente seus estudos de desenvolvimento de jogos para a plataforma O motivo é a falta de entusiasmo do mercado com a plataforma em nuvem Grande parte dessa decepção veio logo quando o serviço começou a funcionar Muitos críticos da empresa que testaram a plataforma antes de chegar ao público Já tinham sinalizado uma série de problemas Principalmente com o tempo de resposta nos jogos O famoso delay Segundo eles é possível notar uma lentidão na hora de realizar movimentos com personagens Principalmente ações mais rápidas O que desfavorece a jogatina E, além disso, o Google Stadia não tem um catálogo tão atrativo como o dos consoles e PCs Algumas empresas até lançaram seus jogos multipataformas no serviço Como a Ubisoft, Warner e Activision Porém, a qualidade não se compara dos outros dispositivos A Microsoft e Sony tratam streaming como opção Dona dos principais consoles da nova e atual geração PS5 e Xbox Series A Sony e a Microsoft já começaram a pôr um pé nos serviços de streaming de jogos Entretanto, ambas nem caram como uma ideia à parte Ainda tratando seus aparelhos como um meio principal de se jogar A Sony lançou em 2015 o serviço Playstation Now Mediante uma assinatura É possível jogar um catálogo variado de games para as plataformas Playstation Por meio da nuvem Ou seja, sem a necessidade de um console podendo rodar os títulos em um PC, por exemplo Entretanto, o serviço não é um dos mais atraentes justamente pela qualidade Às vezes, a Sony sofre com quedas da PSN E os jogos, por mais que rodem com uma boa velocidade de banda larga Ainda não tem a mesma qualidade de desempenho de quando reproduzidos no console Já a Microsoft, eles lançaram o xCloud Com ele é possível jogar mais de 25 jogos do Xbox em seu celular Android Por meio da nuvem, sem a necessidade de uma assinatura A empresa japonesa lançou o Nintendo Switch Cloud Stream O serviço permite rodar jogos sem a necessidade de instalá-los no console Rodando tudo por meio da nuvem Assim como os outros serviços Há inúmeras reclamações em relação à qualidade de reprodução dos jogos E desempenho Vale lembrar que esses jogos ficam hospedados em servidores das próprias empresas Ou seja, a Nintendo não faz a hospedagem dos títulos Isso mostra um certo desinteresse da empresa em investir neste tipo de serviço Desde o lançamento do Nintendo Switch Poucos se falam em formas de disponibilizar o seu catálogo de jogos Exclusivos pelo streaming Quem atualmente está na frente dessa corrida para disponibilizar streaming de jogos com qualidade É a NVIDIA A empresa lançou o GeForce Now no ano passado Onde reproduz seu catálogo de jogos de biblioteca de lojas como Steam Origin e o Play sem a necessidade de instalação O serviço conecta os jogadores com a placa de vídeo GeForce Em data centers na nuvem Lá eles renderizam os games com a tecnologia visual NVIDIA GameWorks E os transmite via streaming em alta definição para PCs e Macs Tudo a partir da nuvem Só no ano passado o serviço atingiu mais de 175 milhões de horas jogadas Mostrando o quanto foi bem recebido pelos consumidores Embora tenha sido lançado em boa parte do mundo O GeForce Now ainda não está disponível no Brasil Cerca de nove anos atrás Quando a Netflix iniciou seu serviço de streaming de filmes Poucos imaginavam que se tornariam a tendência em tão pouco tempo Com isso Também fica difícil prever o que acontecerá com esse tipo de serviço no mundo dos games Por mais que muitas empresas se mostrem empolgadas com o que o futuro pode proporcionar Ainda vai levar um tempo até sabermos se ele substituirá o atual modelo dos controles Ou será sempre uma alternativa mais barata Por um lado Temos o crescimento da tecnologia Tanto de hardware quanto de software Que nos proporciona ter dispositivos que consigam reproduzir o serviço Ao mesmo tempo que tenha aplicativos que consigam tirar proveito disso